A gente traz como diferencial principal 70% dos produtos que comercializamos lá são produtos exclusivos, produtos que as pessoas só encontram no nosso quiosque. Fora que o quiosque é o único modelo de negócio e o consumidor final ele tem a experiência de comprar a bala de uma maneira completamente diferente. Ele vai lá, monta o saquinho dele do jeito que ele quer, da forma que ele quer, até colocando uma infinidade de combinações ali dentro do mundo de cores e sabores que nós temos no nosso quiosque. Então acho que esses dois pontos aí são os pontos principais que fazem o nosso cliente dar aquela paradinha básica que todo mundo conhece muito bem. Ok? Até breve! Tchau, tchau!